Fala galera do Tecnobrazuca, novamente Ed Oliveira para vocês, vocês já me conhecem, quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos especiais que eu espero que vocês gostem e espero que vocês continuem dando aquela força compartilhando os nossos vídeos e mostrando para os amigos, ok galera? Hoje pessoal eu vou começar uma série de vídeos sobre o Windows Phone. Eu que sempre fui usuário de Android, desde lá o HTC Widefire que eu comprei em 2009, que salvo engano tinha Android 2.0, então desde lá eu venho usando o Android como meu telefone principal e nunca utilizei outro sistema operacional no meu dia a dia. Então pessoal, eu vou usar no meu vídeo o Nokia Lumia 920, ele já não é o último Windows Phone, nós temos novos telefones aí com sistema operacional Windows Phone que já são bem capazes aí em termos de hardware, que tem por exemplo tela Full HD e tem processador quad-core, coisa que esse celular aqui não tem. Mas ele vai servir para o propósito desse vídeo que é analisar o sistema operacional Windows Phone, ok galera? Como é que funciona o Windows Phone? Ele é difícil de mexer? Ele tem os aplicativos mais importantes aí que tem no Android, tem no iOS por exemplo? Então tudo isso a gente vai descobrir durante esses vídeos que eu vou fazer aqui no canal, ok? Eu inclusive conto com a colaboração dos amigos que já usam Windows Fones para me ajudarem a de repente solucionar certas dúvidas que eu certamente terei durante essa empreitada. E se você é usuário Android ou se você é usuário do iPhone, eu também conto aí com a participação de vocês para me enviarem perguntas para a gente descobrir aí como é que funciona o Windows Phone, ok pessoal? Para começar pessoal, eu vou tirar o meu chip do meu Galaxy S4 e vou colocar no Nokia Lumia 920. Esse vai ser o meu telefone principal aí pelos próximos 20, 30 dias e é com base nesses dias aí que eu vou fazer os vídeos e vou fazer minhas observações a respeito desse sistema operacional se ele atende aí perfeitamente um usuário Android. Eu creio que tem muita coisa diferente aí principalmente porque o usuário Android geralmente ele é dependente de aplicativos do Google como o Gmail, como o próprio YouTube, enfim, outros aplicativos que pelo que eu sei não tem o suporte do Windows Phone, entendeu? Então vamos ver como é que o usuário do Android que queira de repente experimentar o Windows Phone ou adotar o Windows Phone como o seu telefone principal, como é que ele vai se sair e se o Windows Phone vai se sair bem também proporcionando aí uma experiência rápida, uma experiência concisa e sobretudo oferecendo os apps que o usuário precisa. Vamos começar do começo então, você está vendo aí a tela de inicialização do Windows Phone e você vai ser recebido aí com uma mensagem de boas-vindas. Clicando em começar você começa a configurar o seu telefone, nós temos os termos de uso, você tem que aceitar para continuar. Na hora de configurar seu telefone, você deve apertar no botão recomendado, tá? Aí você primeiramente vai colocar aí o fuso horário da sua cidade, você pode ver aí que tem vários fuso horários aí para você escolher, no caso meu é de Manaus, então vou colocar Manaus. E aí coloca a data, a hora, confirma direitinho e você avança a clicar em próximo. E aqui sincronize sua vida com uma conta da Microsoft, você poderá sincronizar suas fotos, contatos de música, documento, etc. Então, como eu já tenho uma conta Microsoft, eu clico em entrar, tá pessoal? E é importante você ter essa conta Microsoft, porque é nela que vai estar armazenado aí seus dados, do que você usar no Windows Phone, vai ter o backup da sua agenda, vai ter com ele, você vai conseguir comprar os aplicativos e baixar os aplicativos. Então, eu sugiro que você crie uma conta Microsoft para poder usar o Windows Phone, ok? Então, depois de terminadas as configurações, você vai dar de cara aí com a tela inicial do Windows Phone, que tem as Live Tiles, que funcionam aí como atalhos aí da tela inicial, ou widget no Android, né? Bem parecido. E aí você deslizando para o lado, você vai ter aí a lista de aplicativos que já vem no telefone. Pode ver aí que tem alguns aplicativos da Nokia, que vem pré-carregados, pré-instalados, alguns são muito bons, e tem outros para baixar na loja. Você vê a lista aí, Angry Birds, calculadora, Data Sense, Internet Explorer, que é o navegador do Windows, jogos, loja, Nokia Care, Nokia Dirigir, o Office, que já vem aí pronto para você usar e editar seus textos. Vamos olhar a loja. Então, aqui a loja tem os aplicativos, você clica em aplicativos e vai carregar aí os aplicativos disponíveis para o Windows Phone, você vai deslizando, e você vai tendo acesso a outras telas aí dos aplicativos, né? Então, temos os populares gratuitos, as novidades, os pagos. Vamos olhar aqui os populares gratuitos, e aí já aparecem os mais baixados aí, o WhatsApp, o Facebook Messenger, o Facebook, transferir meus dados, entre outros aplicativos. Deslizando, você tem o menu de novidades, os aplicativos mais novos, né? E depois você tem os populares pagos, que são os arquivos, os aplicativos que você vai ter que comprar. Então, vou baixar o WhatsApp, esse vai ser o primeiro aplicativo que eu vou instalar aqui no aparelho. Você clica no aplicativo, depois clica em instalar, e aí ele vai começar a baixar o aplicativo. Enquanto baixa, vamos lá para a tela inicial novamente, você vê aí novamente as Live Tiles. Você pode ver aí que são as duas telas que tem no início, né? Mais uma vez a lista de aplicativos aí para você conferir. E indo em sistema, você tem acesso aí a todas as configurações do Windows Phone. Então, vou conectar agora aqui o Wi-Fi, você clica em configurações, menu Wi-Fi. E aí você espera aparecer a sua rede de preferência, e aí você clica então na sua rede para poder conectar com o Wi-Fi. Você também pode personalizar o seu Windows Phone, escolhendo as cores do sistema. Então, clicando em tema, você pode escolher a cor aí dos quadradinhos, que são as Live Tiles. Vou escolher amarelo. E você pode escolher também a luz do fundo, que é a luz branca. Você pode ver que muda completamente aí a aparência dele, né? Então, amigos, eu vou ficando por aqui. Se você tiver a sua dúvida, se você tiver uma dica do Windows Phone, mande aí no nosso e-mail. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse primeiro vídeo. Foi só um vídeo introdutório para ensinar aí você que está iniciando no Windows Phone. E nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar mais no sistema e ver o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Então, Ed Oliveira do canal Tecnobrazuca. Vou ficando por aqui, eu conto com o seu like e conto aí com a sua assinatura. Por favor, assine o canal e dê uma força para a gente. Valeu? Obrigado!